Fala galera E aí, negado Beleza? A Tatá está hoje fazendo alô comigo A Dona Traveco, Dona Nossa, está gravando Porque o Merto Louco Vagabundo Está numa convenção Internacional do sistema dele lá Dos nego Então é o seguinte, vamos gravar um alôzinho para a galera Hoje dia 18 de Abril Vamos lá Então esse aqui é o primeiro alô que você vai dar Fernando Ribeiro de São José de Uba Rio Grande do Sul Rio de Janeiro Fernando Ribeiro de São José de Uba Rio de Janeiro São José de Uba Rio Grande do Sul deve ser outra cidade Mas beleza Também tem aqui Esse aqui Wellington Acácio De Sá Forte abraço Wellington Então Manda um alô para ele lá Alô para você Ele sempre compartilha os videozinhos Tem o Juliano Silva também Forte abraço, dá um forte abraço Eu já estou cega já Forte abraço para vocês Aqui ó Tem esse aqui também que participa de todos os videos Marcio Vieira É o Marcio Vieira Manda um abraço para o Marcio Vieira Um abração para você Vou ligar o ventilador ali Porque está meio desgramado Vocês vão ficar com barulhinho aqui O quarto do ar condicionado Do quarto do Mirto Vai ser colocado na conta do Gigi Então tirou daqui do nosso quarto Vai colocar na conta do Gigi O Gigi vai colocar o ar condicionado Split em cima da conta Ele estava falando um monte para mim Então vai adaptar uma caixa split em cima da conta Vai fazer um furo no teto Você entendeu? Vai colocar o ar condicionado split na conta É Manda um abraço ai ó Dicas do Didio Abraço Didio Canal Dicas do Zodidio ai ó Vamos ver lá gente Ele tem sempre umas dicas legais O que é isso? É O Yu Gospel Fala que quando liga a mangueira de suspiro do Do Mille dele lá do carro dele lá O carro é foda O Yu Gospel É o seguinte Nos Mille quando está fraquinho o motor Tem os anel vazando Com pressão do caráter Acontece isso Então você mede a taxa de compressão E mede a taxa de vazão de cilindro do teu carro Eu acho que isso vai ter uma surpresa desagradável Mas pode deixar desconectada a mangueira Que o carro funciona mais cem anos de CV Tá bom? Aqui ó Tem esse aqui também ó Tá enxergando? É Tedesco Walter Tedesco Walter Walter É Que faz tempo que não apareceu no canal ai Agora ele está de volta ai O Tedesco Forte abraço ai Tedesco Né E tem aqui ó Será que lembra alguma coisa? O Júlio Doido Júlio Doido Forte abraço ai Júlio Doido queria dar uma viola pro Mirto Louco Cadê você Júlio Doido? Você falou que ia dar uma viola Sumimos A gente paga o Sedec da viola rapaz Fica tranquilo Dura que o Correio deve jogar o Sedec pra lá pra cá Chega que nem a viola né Né Seu Dalmir Seu Dalmir O Carburador O Carburador Esse parceiro da gente forte abraço é pro Michael Né Ou Michael Tá bom? Tem também o Aqui ó Michael da Azul E esse moto O outro Tá vendo? Aí choveu Aí choveu Aí ele olhou e tal Não tinha nem uma goteira em cima do celular E aí Junião E aí Junião Mas o Junião tá de volta Tá? Daqui uns dias aí Tem aqui ó Manda um abraço Abraço Sérgio Vieira de Souza Fala falando Olhando lá nos negócios lá rapaz Abraço Sérgio Vieira de Souza É isso aí Forte abraço Sérgio E esse aqui ó J.Stone J.Stone.S Esses que o Mirto gosta de falar Esses cara que põe inicial com ponto Não sei que Forte abraço aí J.Stone Tá? Tá sempre no canal aí ó O Joanes É O Joanes Que é O famoso vídeo falando nisso O vídeo teve quase uma visualização em dois dias aí Do vídeo da Tata Que ela tava tentando achar o contato do Joanes Aí o meu irmão João Sherry me matou a janela É que as vezes chega as coisas na oficina Eu corto o papelzinho Deixo pra Tata Aí Tata larga lá Começa a escutar um rock Uns negócios rock É mentira É pagode Pagode e funk E ela é funkeira né Fazer o que? Falando em funk É de Imperador É de Imperador Falou aí Show de bola brother Grande é de Imperador Inclusive tem um vídeo que eu vou subir hoje Do Mirto Louco com Vigod Grosso em sua homenagem viu Ô Bruno Cê vai ver É... Aí que que é contar? É que nós tava falando viu Que o Joaneshara me matou a charada Ah o Joaneshara me matou a charada Que a Tata Ela tipo assim Não é que ela perde as coisas Ela põe um papel assim em cima da mesa sabe Ele cria vida Só que tem ventilador Tem porta aberta tem tudo Papel Mas ó Aí a Tata perde nome Perde endereço Perde telefone E tal Pra ligar pra cliente pra confirmar Ah então se tu confirmou no seu telefone Seu telefone É seu e não sei que Esse aqui é nada Ela perdeu mesmo Entendeu? Mas no Joaneshara não fui eu É que o e-mail O e-mail Apaga as... As e-mail Um e-mail Sei Aí ele apagou assim Por algum acaso o e-mail do Joaneshara Eu não consegui falar Sei sei Aí tem um monte de gente que falou Que vai dar até calote em mim Pra você ficar mandando recado na internet rapaz Tem um cara que falou Que vai comprar um carburador Pra levar pra gente Pra Tata mandar recado pra ele Você acha que pode Tem uns chamando de sogrão Ó Ó Tá solteira viu Tá solteira É um rapaz bom aí Trabalhador Que tem uma bufunfa guardada Pode entrar em contato aí Que tá sorteira Tá sorteirinha Entendeu? É Pode levar Ai meu Deus Seguinte Tem aqui ó Também ó Olha lá ó Fábio Pereira Fábio Pereira Falou que vai arrumar um carburador ruim Só pra levar pra Tata Tá aqui ó Tava falando É que você já conhece aqui né Forte abraço aí Fábio Pereira Tem o Jonas Alexandre também Forte abraço Jonas Né Tem o Gustavo Henrique Lá de Belo Horizonte Que tá com defeito Monstro lá no Cadete Lá que ele tá Ficando sem dormir Aí ligou pra mim essa semana Na oficina Falou que passou Por um monte de oficina mecânica Conceituada Inclusive de Belo Horizonte Né E Bem conceituado E aí o defeito Não tava sendo matado Eu dou uma dica pra ele Tomara que tenha resolvido Ele falou que tá seguindo a dica aí E se der resultado Me avisa viu meu brother Valeu É É É O Fábio Pereira também mandou O WhatsApp No caso aqui Tá pedindo pra ele mandar o WhatsApp É Manda o WhatsApp Porque a caixa de e-mail Tá lotada recentemente aí A gente não sabe o que vai fazer Porque eu tô usando o Hotmail O Hotmail é muito limitado Né Tô com a caixa de e-mail lotada lá Com um milhão de e-mail E apaga sozinho E volta Mas Mesmo assim é muito pouco Tem muita gente reclamando dos e-mails E a gente tá tentando tomar providência Pra ver o que vai fazer Tá bom É É O Marcos O Marcos MSR Que tá com o carburadorzinho dele Lá na minha bancada Esperando Pra ser É Verificado Pode deixar Vem Marcão Ô Travercão Que que você mudou o ângulo? A minha cabeça Quem que foi? Não Apoie o braço no armário do Newton aí Isso Zé Ruela O Gil Fusaro meu carburadorzinho O Gil Fusaro Que lembrou que burro é inteligente Só empaca quando está cansado No vídeo do Israel de Guarulhos É o seguinte O videozinho que saiu do carburador do Israel de Guarulhos Que retornou pra mim Depois que ele fez um motor Tipo assim Eu fiz o carburador Mandei pro Israel Ficou top E tudo certinho Aí o motor tava zoado Mas o carro tava top Aí ele mandou fazer o motor Ficou uma porcaria o carro Aí ele olhou que Deram umas mexidas no carburador Deram as fuçadas Lá mandou pra mim de volta Os cara fez umas cagadas lá mais ou menos Aí eu tava chamando de jegue né Os cara que mexeu Aí o Gil Fusaro lembrou muito bem Falou assim O Gil é inteligente Ele trabalha Ele só empaca porque ele tá cansado Esses cara é porco mesmo É Mas é por aí viu Gil Valeu Então o Ricardo Clyde Que também falou nesse vídeo Se eu não me engano Lembrou que arrastos mecânicos É necessário lembrar É necessário existir Pra existirem profissionais como a gente Muito obrigado Inclusive ele citou o exemplo Ele falou assim Quando o cara vai encher seu saco Pergunta pra ele Se ele sabe porque que Cabre e bode Caga redondinho Caga bolinha É meu jovem A Tatá já ficou pensando Por que que cabre e bode Nós que faz cocô Caga bolinha Capivara também viu Aqui tem muita capivara Parece um ovinho de chocolate Se o cara ficou meio na loucura Tá ferrado Se o cara tiver bíblia Que o cara tá no chão Fone de bíblia hein Hein Dona Rossa Dona Rossa Essa noite A gente fez o churrasquinho Na casa do Ricardo com o Max Um abraço Um abraço pra eles E da Regina Desculpa aí gente Noooons Traz aqui Traz aqui Mostra para a câmera Não fala primeiro E aí a gente fez o churrasquinho Inauguraçãozinha lá O Ricardo e a Regina São amigos da gente São Paulo Que a gente conhece faz tempo Um abraço Tenta Rossa Travou as quatro rodas do Marcel A gente fez um churrasquinho Lá na casa Tava o Gigi Vai ter videozinho pra você Gigi, o Tata, o Mirto Louco Um abraço pro Ricardo Um abraço pro Ricardo Pra ele E aí nós tava fazendo churrasquinho lá Nunca tinha feito churrasco no Espírito Até meu irmão João Scherer Ele sempre faz Gravei um videozinho pra tu ver Viu meu irmão É... Vai subir também Ou amanhã Provavelmente domingo E... Aí a galera fez uma caipirinha lá Dona Rossa Travou as quatro rodas Eu Nossa senhora Ela chegou assim ó Tava em tudo Tava em tudo Ó O que que é isso? O Mirto Louco Fusca do Mirto O Mirto Fez um negócio aqui Pra pôr dinheiro pra juntar Pra comprar o Fusca dele Fusca do Mirto Que tem um jipe Que quer saber o orçamento Mas é sobre o nome dele Ou é da... Ou a cidade de Olinda Tá? Ô Zé, o negócio é o seguinte O orçamento Manda e-mail pra silvio.carburadores O ponto é o pontinho mesmo Silvio.carburadores Tá? Que a gente tira suas dúvidas Ou liga pra mim Dezessete Quatro horas da tarde Você acha que a cachaça Ontem comeu frouxa? Sim Eu não bebi É Eu não bebi Mas se tivesse bebido então Você tinha morrido Porque você acordou quatro horas da tarde E foi dormir ontem duas horas da manhã Sim Bom Então é o seguinte ó Vamo lá Tem também o... Emerson da Silva Que falou de mandar um quadrijeto Pra deixar nervoso O negócio é o seguinte O carburador Deixa o top Agora deixar nervoso É lá no carro Na hora que você correr pro vaso Tá bom? Mas pode entrar em contato aí Pelo e-mail Pelo telefone que eu deixei Né? É... Então tamo aí ó Tem o... Rodinei Matheus Rodinei Matheus Manda um forte abraço aí Tá? Rodinei Forte abraço pra você Pergunta quanto fica Uma instauração de distribuidor E do carburador 460 Olha A mesma coisa Manda e-mail pra mim Liga pra mim Tá? Distribuidor normalmente fica baratinho Carburador oscila muito Distribuidor uma média de restauração é cem reais Tá? Entre um carro ou outro aí Quatro cilindros e tal A maioria É essa faixa que fica Desmontar Limpar Dar banho Verniz Desmontar É a faixa de cem reais Isso aí é... A maioria dos distribuidores Quatro cilindros Tá? Seis cilindros é uma mixaria mais cara Agora carburador é um negócio complicado Tá bom? Carburador depende muito Às vezes você pensa que tá tudo ferrado E tá bonzinho e fica baratinho Às vezes você pensa que tá tudo bonzinho e tá tudo ferrado e fica caro pro caramba Fala Travetão Fala Travetão Fala de feitiço Ai meu Deus do céu Fica trinta e poucos quilômetros daqui Dá uns quarenta quilômetros Forte abraço pessoal de Catanduva Tá bom? O Edival Edival Pinto Que compartilha todos os vídeos Forte abraço aí da Tatá também Nossa aqui da Dona Onça Parabéns meu amigo Sempre eu vejo lá Toda hora que eu vou ver os comentários Edival Pinto compartilhou Edival Pinto compartilhou Obrigado viu cara E tem muitos outros também Barão do Cacau É o Eric de Léus e o Barão do Cacau lá de Léus É a dupla de amigos lá de Léus né Forte abraço O senhor Barão do Cacau Você foi o primeirão até as bazinhas Barão do Cacau hein Ali quando eu faço aquelas bazinhas douradinhas Agora é bazinha Barão do Cacau Já pus o nome já viu Forte abraço aí viu Paulo Leonardo Bentes né Que tem um carro e ele falou que precisa andar com a borboleta do carburador Do afogador semi aberta pro carro andar legal Borboleta do afogador não foi feita pra andar com o carro depois que tá aquecido Você puxa o afogador Ela fecha um pouco Dá excesso Aí o carro a álcool normalmente fica legal Você volta a borboleta ela tem que andar na vertical Ela não pode andar semi aberta Senão o carro gasta demais Tá bom Vamos lá Tem o Aí ó O Thiago Lazari Um forte abraço viu Thiago Falou sobre o vídeo das meninas mandando um beijo pro canal Circo Carburadores Isso aí foi a Tatá que gravou E aí Tatá tinha mulher bonita lá Tatá? Tinha Por mais que eu sou mulher Mas a gente tem que saber Ver o que que é bonito e o que que não é né São os negócios que pelo amor de Deus Agora Mas tinha mulher bonita lá Bastante É uma mulher bonita mentira E ó até um detalhe Eu perdi o meu cartão da câmera Tinha pelo menos 15 minutos de mulherzada Top Bem feito Mandando beijo pra vocês Sabe o que foi isso? Mandando oizinho Desfilando Tinha um monte que eu peguei de flagrante assim A a É Na marcha ré das bichas assim Nossa senhora Sabe o que foi isso? Esse é um vídeo ó Top Sabe o que foi isso? Praga da Dona Onça Praga da Dona Onça Praga da Dona Onça Porque eu não levei ela Eu não levei ela Ela jogou praga Queimou tudo meu cartão da câmera Você vai ver só a Dona Onça Tá É culpa sua Você que jogou praga Meu cadeirão tá lá Ó Tem aqui ó O Isaías Alves também Forte abraço aí Beijo Fala aí Traviacão Você quer falar? Beijo pra Emily A Emily princesinha Pra primaiada tudo Pra Cris A Cris andou fazendo uns testes sistemáticos Lá no Isaías lá ó Até foi atender uns telefones Seguinte A Cris fez um alisamento Ficou natural no Isaías rapaz Ficou parecendo aqui surfistinha Carioquinha Cabelinhozinho Catoca aí Profissa você viu Profissa gostei Ficou mó natural mesmo E o Isaías Não desanima não cara Se você tá conseguindo Você vai conseguir acertar tudo aí Devagarzinho Pegando umas dicas Um negocinho Você vai acertando de boa Tá bom? E também eu deixo aqui O erro que eu cometi No vídeo Que de Vidal Ramos Do MSR né Do Marcos Rupa Eu escrevi Valdir Ramos Foi eu que escrevi Não foi a Tatá Essa não foi culpa da Tatá não Me perdoem o pessoal De Vidal Ramos Que eu escrevi o nome Valdir Ramos No nome da cidade Tá bom? Forte abraço Pra Vidal Ramos Santa Catarina Com o Catarinense aí Um forte abraço Pro Silvio Carburadores Tá bom? Tem também um forte abraço aí Pro Alain Hidalgo E pro pai dele Né? O Eduardo Tá bom? Forte É, olha lá Tatá Rorty Fala Rorty rapaz Rorty Ó, manda um forte abraço pro Alain Pro pai dele lá Um abração pro Alain Pro pai dele É foda a gente no canal Aí ó Assiste todos os vídeos Troca ideia comigo no WhatsApp No Zap No Zap Pra quem não sabe Olha lá O telefone de novo É o Mirto Fala pro Mirto Pra encher o saco O Mirto enche muito o saco O Alain é da J Carburadores Né? Uma coisa que eu quero deixar clara aqui Também pra vocês é o seguinte A proposta do pessoal da J Carburadores É diferente da proposta do Silvio Carburadores O Silvio Carburadores Trabalha com restauração de carburadores Tipo assim É, tentando chamar tudo no original Ali o máximo possível O pessoal da J Eles trabalham com retífica de carburadores Ou seja Eles fazem um serviço muito bom Dentro do processo que eles executam Tá ok? Então não confunda muitas vezes O meu serviço Com o deles Ou de outros Porque dentro do que? Pode ver, Catarina Dentro da proposta de serviço deles Eles trabalham muito bem Dentro da proposta de serviço Pessoal da J Carburadores Dentro do serviço que eles se propõem Eles trabalham excelentemente bem Tá? A única coisa que eu não concordei Foi com aquela retífica lá Que uma hora vai quebrar uma porcaria Daquela hora É que se machuca né A retífica de pano Mas fora aquilo lá Os torninhos Faz certinho Dentro da parte deles Tá ótimo Tá bom? Eu já vi muita, muita Retífica de carburador Que olha Vou falar pra você Eles são excelentes Dentro do serviço que eles fazem Tá bom? É... Tem o Macley Tosato também Que tem um monte de vídeo E tem um vídeo que ele falou com agora a pouco aí Sobre um encontro de carros antigos Depois dá uma pulada lá no canal do Macley Tá bom? Tem o Catraca Brothers Né? Que pediu um vídeo do carburador H35Alpha1 Do Monza 1.8 Catraca Eu vou fazer um sim Não chega nenhum pra mim Já que ninguém manda Eu tenho um carburador lá Eu vou fazer um vídeo Eu não te prometo pra já Eu tô entupido de serviço Mas eu vou fazer um vídeo De restauração no carburador Sem dono Aí até se alguém quiser Comprar o carburador Depois compra Mas vou fazer um videozinho Especialmente pra você Já que ninguém manda Já não, vai ter uns tempos Ninguém manda É... Tá aqui ó C.Henrique Forte abraço C.Henrique Você não vai mandar forte abraço pro C.Henrique Faz abraço pra você C.Henrique Aqui ó Rodrigo Cardoso Forte abraço É Então Agora aqui é o seguinte O blusão Os vídeos que eu comecei da revisão Deu uma falhada Por que? O... Primeiro teve o lance da Otomec Que me comeu uma semana Depois eu voltei Tinha esquecido de autorizar Um orçamento de turbinas E eu tô lotadão de serviço O jornal tá lotadão de serviço Então a gente deu uma parada Mas na hora que a gente voltar A gente vai voltar Com bem mais vídeos Porque eu tinha feito só um ou dois vídeos E já pus no canal Em vez de eu esperar né Então agora complicou Porque tem outros vídeos pra ser colocados Mas eu vou ver se alguma coisa aí Então vai demorar um pouco Mas começou Eu fiquei enrolando um ano pra começar Já começou Até que enfim Até que enfim Menos mal Então vamos lá Vamos falar aí sobre a repercursão do vídeo da Tata Ela fez um vídeo Ela fez um vídeo De selfie De selfie Pedindo pra entrar em contato com um cliente Porque ela tinha sumido que endereço né O João nem acertou né Beleza Não tinha e-mail do Joanes Não tinha telefone do Joanes Não tinha endereço do Joanes Não tinha nada Criou pernas Criou pernas Criou pernas Criou pernas O papelzinho foi assim A gente pode passear e pastar lá Entendeu? Põe a Tata no vídeo Eita É um morro de vergonha Eu tava gravando aquele vídeo lá Morrendo com vergonha Mas quem pode soltar pum Sinal de fumaça O que é isso? É escoteira É Foi o Bill O Bill O médico de Túlio Que falou isso aí um dia Num vídeo Que é falar que a gente faz sinal de fumaça Solta um pum Ouve gente Esse cara tava procurando um fã E aí ele falou assim Gente nós estamos procurando aqui Faz alguma coisa Solta um pum Um sinal de fumaça E a Isadora também falou isso A Isaís A Ju Às vezes a gente zoa Mas aí na hora Vem na minha cabeça Eu falei Forte abraço pro Renan do Lanche Renan e do Lanche Do Lanche Do Lanche Do Lanche O Lanche do João Renan Slyne é a mulher dele E o Richard O filhinho dele também Problema Renan Slyne Pai dele Richard O pai dele que é o João Seu João A dona Janaína Torrinho Catinho Com o Travecão Que tá aqui atrás da câmera Entendeu? Qualquer coisa Bom, então é isso O que que ela tem beijo? O que que ela tem beijo? Já não passa cento horas da manhã E na minha casa não vai acordar Não, detalhe A Tatá mora sozinha A Tatá tá morando sozinha Ela mora sozinha Ela mora sozinha Dois quarteirão de casa Porque a mãe dela não deixou ela morar E ela tem a chave na minha casa E ela tem a chave na casa Se você quiser achar a Tatá Você vem na minha casa E se você quiser achar a minha mulher Outra vez Você vai na casa da Tatá Entendeu? Mais ou menos Então o que que acontece Esses dias Seis e meia da manhã Ela tava de pé O primeiro dia que a Tatá Foi dormir na casa dela Tava de pé Ai, ai A Tatá Tô ligando pra Tatá A Tatá não atende Seis e meia da manhã Não Que ela tem que não sei que PPP Tá Daí deu sete horas Não Aconteceu alguma coisa Não sei que não sei que PPPPP Sete e vinte Sete e cinco Ela não aguentou mais Ela falou Vou na casa da Tatá Aconteceu alguma coisa com a Tatá Pelo amor de Deus Saiu com a perninha Chegou na janela do quarto da Tatá Que ela tem a chave né Não, ela entrou Chegou na janela e ó Não, não Ela entrou no quarto Pô, gorda Ela entrou na casa Ela não chegou na janela Ela abriu tudo a casa Entrou na casa Falou Foi lá Ah, Tatá Tatá Tá bem, acorda O povo tem que trabalhar Ai hoje Tô lá dormindo linda Maravilhosa Toda linda Chegou lá daí Vamos acordar Vamos me ajudar a limpar a café Dá licença que eu tô dormindo Cês acha que tem cabimento Aí eu acordei quatro horas da tarde Cês acha que tem cabimento um negócio desse? Mas é isso ai gente Vamos que vamos Um forte abraço pra vocês ai A Tatá tá aqui Meia pedidos Que vocês pediram mais vídeos dela Ela tá fazendo um vídeo aqui A dona Traveca que tá gravando O Mirto Louco não está hoje Porque o Mirto Louco está no congresso Ó Dos Mirtos Dos Mirtos Vai vir lá buscar ele Então é pra ele vir e trocar de roupinha Então é o seguinte Daqui a pouco tá no ar esse vídeo Eu não sei que horas são agora Mas era pra sair sete horas Deve ser umas sete e meia Porque eu tenho daqui pra seis horas Acho que dá tempo Eu vou pra minha firma agora Porque na minha casa tem quatro mega Que vale mais ou menos nada E lá na firma eu tenho fibra Então eu vou correr na firma Pra postar esse vídeo Eu vou postar um vídeo também Do churrasquinho do Ricardo E postar um vídeo também Da Tatá do Mirto Louco e do Gijo Jogando dardo na casa do Ricardo E eu não vou postar o vídeo da Travecola travando as quatro rodas Por que você tá lá me mata? O que eu tava fazendo antes? Um coleto da manhã No cano de barb Tava... não sei Mas eu não falei de quanto? Ah! Tava a Tatá e o Didio e o Mirto Então o Mirto não largamos ele Era uma hora Uma hora da manhã ele foi posar No negócio do... Dos carinha lá Dos carinha dos Mirtos Aí o que acontece? O Didio tá dando um rolê de copo Um e meia da manhã Pra baixo e pra cima Porque isso é uma coisa normal Cantando o pneu Dando um regaço Entendeu? Gastando gasolina Porque tá muito barata a gasolina Porque o carro dele é alto Mas tudo bem Manda um abraço pra galera Abraço pra galera? Fala aí Travecão Tão te ouvindo Não, mano Quer que te filma? Quer que te filma? Ela tá meio travada as quatro rodas Então ó A dona Traveco tá mandando Um abraço pra galera Todo mundo aí Você entendeu? Ah! Quer que eu tentar? Fala! Um abraço pra galera! Um beijo Um sinal de fumaça Um sinal de fumaça Pô! Um é com Mirto Um é com Mirto O outro é com Mirto Sinal de fumaça Pode ser catatá Mas sinalzinho de fumaça Tá bom? Então é o seguinte gente Forte abraço pra todos vocês aí Muito obrigado a cada dia Se o canal existe é por causa de vocês Se o canal é da forma que é É devido ao pedido de vocês Estamos abertos a críticas e sugestões A pedidos Como o Catraca fez por exemplo Sobre um vídeo Né? E dentro das possibilidades da gente A gente vai executando isso aí Tá bom gente? Não Isso aqui que você tá vendo Que eu tô chorando pela testa Tchau Dóris Tchau Dóris Tchau Dóris Sua régua Cês já viram chorar pela testa? Continua 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 Sinal de fumaça e pum Tchau 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 Se liga Pega o botão outra vez Aí